Agora perdeu também. É cena lamentável aqui no jogo, categoria Master, Caracatu e Real Sociedade, agressão aqui no árbitro, Jorge Curigito, e o jogo parado aqui. Jogo aqui disputado em alto nível técnico, com grandes atletas do futebol para atuantes, ex-grandes atletas, e o jogo aqui parado, uma confusão aqui. Uma agressão física aqui do atleta do Real Sociedade, do árbitro, Jorge Curigito. Ah, vocês não viram não, vocês só escutaram. Não, mas como é que... Não, mas tem que parar. O jogo tá arrasado. Sai, Cadá, esporte ao lado aqui do craque, do futebol paracatuense, pode falar que é craque ainda, porque é atua ainda, né, aqui na equipe Márcia do Paracatu, gol. Um grande jogo de alto nível técnico, que infelizmente se encerra aqui com a lamentável cena. É, infelizmente, né, Cadá, acontece essas coisas aí, futebol. É, mas vale que a gente já tá, já, a época, assim, que nem diz, a gente já passou, né, já, que a gente jogou, jogou, foi mais uma distração. É, fica feio, né, pra nós. Mas, é, de qualquer forma, foi, o jogo tava, até mesmo o pessoal comentando ali fora, tava sendo um bom jogo. Não, é a nata, né, grandes jogadores exibiram, apesar da idade, o nível técnico, todo mundo tá aqui assistindo, muito satisfeito com o jogo. É verdade, cara, é acreditado, né, quem sabe, não esquece, fica mais velho, às vezes, às vezes a cabeça pensa, mas a perna ali não chega, mas, mas foi um espetáculo, tava acontecendo até pouco tempo agora, né, um espetáculo, assim, pra quem tava de fora, e a gente tava em campo, assim, a gente viu a disputa, o jogador, tava com o Júnior também, a gente fica ali naquela resenha, só ali dentro de campo, ali, na brincadeira, mas, disputando, né, disputa sadia, infelizmente aconteceu esse episódio aí, encerrou antes da hora, mas, vai pra frente. Valeu, Jão, vamos falar aqui com a outra fera, Junete, falar sobre o jogo, o jogo que tava sendo disputado, como se disse, o torcedor que não tava aqui, tava perdendo, porque grandes atletas de futebol partoense de região, tava presente, exibindo um grande espetáculo, e encerra aqui com a, a minha tava sendo. É, cara, tava sendo um grande ovo mesmo, qualidade, infelizmente teve, teve esse negócio aí que aconteceu, mas, é, vou te falar aqui com sinceridade, é lamentável o abitágio de Paracatu, é, às vezes, acho que a gente pega no pé deles demais, mas, é, eles têm que estudar, pelo menos, um pouquinho, principalmente, os auxiliares, eles têm que estudar um pouquinho, de regra, de posicionamento, batida da bola, chegada da bola, o que acontece? Só porque, às vezes, só porque é master, a rivalidade é enorme, a rivalidade é grande, todo mundo quer ganhar do time de UNET, todo mundo quer ganhar do time de Porré, todo mundo quer ganhar do time de Fulano, a rivalidade é violenta, se você fizer um campeonato de golzinho, quem para cá, a rivalidade vai ser grande, infelizmente, os, alguns auxiliares, nem todos, eles não têm condição, cara, eles não têm condição de bandeirar em frente, mas eles não têm condição, entendeu, o cara não dá conta de bandeirar nem em campeonato de terra na roça, eles não têm condição, cara, então, infelizmente, atrapalha o espetáculo, e atrapalhou há vários anos e vai continuar atrapalhando o espetáculo, porque um tri de hábito que não dá conta de levar um jogo de campeonato de master, cara, é brincadeira, infelizmente. É, apesar que é categoria master, mas o futebol disputado em alto nível, e, igual você falou, a rivalidade, dependendo da idade, sempre acontecerá. A rivalidade vai ter, dependendo se tem 40, se tem 50, igual eu te falei, todo mundo quer ganhar do time de UNET, todo mundo quer ganhar do time Reinaldinho, não ganha de vazão, todo mundo quer ganhar do time Corré, vai ter rivalidade, não vai ter moleza para o juiz aqui não, eles têm que aguentar pressão, eles não querem ter pressão. É por isso que eu tenho saudade do planeta, o planeta não deixava da bagunça, de jogo nenhum.